Senhoras e senhores, hoje é quarta-feira e sabe o que isso significa? Que tem feirinha no meu bairro e eu vou comer altos pastéis de flango. Aqui é o Rodrigo e eu tô de volta com mais um Bloco News. E agora a gente sabe quem vai ser o dublador do Camus de Aquário no filme do CDZ que vai sair. Vai ser o Mauro Castro, o Capitão Black em As Aventuras de Jack Chan. Mas a gente tem que ver como fica nas telas, né? O filme vai aos cinemas brasileiros em 11 de setembro. E novidade sobre o Monogatari Séries. O último volume da Light Novel, Zokuari Monogatari. Caralho, que nome complicado, velho. E vai ser publicado em 19 de setembro. O triste é saber que esse vai ser o último volume da série Monogatari. O jeito é esperar a adaptação pra anime, né? Lembrando que recentemente estreou no Japão Hano Monogatari, que adapta outra Light Novel da série. Alice em Bordelette ganhou um trailer. A obra vai ganhar um ovo em altura pelo estúdio Silver Link. Pra quem não conhece, ele vai ser um survival com ação. Foda, né? Só que o trailer parece mais com MV do que um trailer em si. E acaba não mostrando nada de interessante, só focando na ação. Vocês podem estar conferindo o trailer aí na descrição do vídeo. E vocês lembram que no primeiro Bloco News eu falei do jogo de Avatar Lenda de Corra? Então, temos novidades. O game não vai ter mídia física, vai ser vendido apenas por download. Com lançamento no dia 21 de outubro pra PS3, PS4 e PC. No dia 22 vai sair pra Xbox 360 e Xbox One. A gente vai estar aguardando o jogo mesmo sabendo que não vai ser grande coisa. Mas quem sabe não sai algo divertido, né? Outra notícia que eu já falei aqui no Bloco News e eu me comprometo a continuar é a dublagem do Blitz. Sai a notícia que os dubladores de Ishida e Orihime serão trocados. A nova Orihime será a Luisa Porto. E o do Ishida não foi divulgado. Vocês podem estar conferindo a lista de dubladores detalhadamente aí no link da notícia. E como sempre eu guardei o melhor pro final. Prepare os orgasmos porque Project Hitler vai virar um filme. Ah, você não sabe o que é? Eu explico, meu jovem. É um spin-off de Metal Gear 4. Isso mesmo, a gente vai estar vendo o Metal Gear animado. Foda, né? Mas foda ainda é que o design dos postos de divulgação vai ser a Red Juice. O mesmo que criou as artes de Grit Crone e da Banda Ghost. Nós vamos estar ansiosos esperando mais notícias. Vocês podem estar conferindo a preview completa na descrição do vídeo. Mesmo não tendo nada de ação, ficou foda pra caralho. Sendo narrada pela delícia da voz da Kana Hanazua. Dubladora do Segoku em Mano Agatari e Onodera em Nisekoi. Então é isso aí galera, eu vou ficando com mais bloco news por aqui. Não esqueça de dar joinha pra ajudar na divulgação. E lembrando que essa semana, dia 30, vai ter papo aqui no canal. Falou galera e até a próxima.